viagens no tempo com resolução de crimes. No futuro, a tecnologia de viagem no tempo se tornou uma realidade. E com ela surgiu uma nova abordagem para a resolução de crimes, a viagem no tempo forense. Especialistas em forense usavam a tecnologia de viagem no tempo para voltar no tempo e examinar cenas de crimes do passado. Eles eram capazes de coletar novas evidências e informações que ajudavam a resolver casos que haviam permanecido sem solução por décadas. A tecnologia de viagem no tempo forense era altamente especializada e sofisticada, permitindo que os especialistas se movessem de forma segura e eficiente pelo passado. Eles eram capazes de investigar cenas de crimes em diferentes períodos de tempo, analisando a evolução de pistas e descobertas ao longo do tempo. No entanto, a viagem no tempo forense também apresentava desafios. Às vezes, os especialistas encontravam dificuldades em se adaptar à linguagem e cultura do período em que estavam investigando, e tinham que se esforçar para não interferir nos eventos históricos. Além disso, havia a preocupação de que o uso da tecnologia de viagem no tempo poderia alterar o curso da história. Para evitar isso, as agências de aplicação da lei implementavam regras rigorosas para a viagem no tempo forense, e os especialistas eram treinados para minimizar seu impacto no passado. Mas apesar dos desafios, a viagem no tempo forense se tornou uma ferramenta inestimável para resolver crimes e trazer justiça às vítimas. E com a tecnologia em constante evolução, a viagem no tempo forense prometia ajudar a resolver casos ainda mais complexos e antigos.